Bom dia galera, bom dia. Sabe por que eu estou com essa parte aqui? Isso aqui é para fazer, depois que eu fiz aquele vídeo das abelhas lá, que eu falei que lutava com bifu, os caras não ficaram zoando muito com a minha cara. E só porque eu estou assim um pouquinho mais reforçado, isso aqui é uma glândula, não é gordura não, é uma glândula. E vou mostrar para vocês um pouco da arte milenar, trazido pelo grande mestre Buda da Austrália, nosso professor Bruce Willis, sobre a arte do Kung Fu. Vou fazer uma demonstração para vocês, para vocês que acham que eu não manjo mesmo da arte do Kung Fu. Deixa eu arrumar a câmera aqui, que é para pegar bem os golpes. São golpes lentos, porém fatais. Então tem toda uma técnica, todo um jeito. Só um pouquinho só. Ai, 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 a câimbra. Ai, ai, ai. Ai, 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 ui, ui, para o vídeo.